Olá! De olho no desenvolvimento sustentável da UFU, a Prefeitura Universitária oferece capacitação em eficiência energética, tem 40 vagas para servidores técnicos e dá para se inscrever até dia 29 de julho. Até que ponto praticar exercícios físicos pode ajudar a diminuir problemas de pressão arterial? Para responder essa pergunta, pesquisadores da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia precisam de voluntários, homens hipertensos com idade entre 60 e 80 anos que tomem remédio regularmente. Os voluntários vão praticar exercícios físicos com acompanhamento dos pesquisadores da UFU. Para participar é só você ver os detalhes que tem lá no portal de notícias. Até amanhã!